Hoje nós falamos sobre a redução do trabalho infantil no Brasil O Brasil hoje é um exemplo mundial de que é possível sim combater e reduzir o trabalho infantil Em menos de 10 anos nós reduzimos em mais de 43% o trabalho infantil no Brasil E ele mudou de cara, né? Quando a gente lembra o trabalho infantil, fala trabalho infantil as pessoas pensam no que? Aquela criança pequena de 9, 10 anos trabalhando toda suja de carvão e fora da escola Isso não acontece mais no Brasil Hoje quando a gente fala trabalho infantil no Brasil De quem a gente está falando? Jovens com mais de 14 anos de idade Trabalhando muitas vezes no comércio com a própria família Então o combate ao trabalho infantil hoje no Brasil Que continua as ações de fiscalização, as ações de combate à pobreza Continuam, mas a gente tem que buscar uma orientação Inclusive para os nossos empregadores Aquele pai de família que tem um menino trabalhando no comércio O parente Vamos regularizar a situação desses meninos É possível que a gente possa ter as crianças trabalhando Mas tem que estar na escola Tem que ser um trabalho protegido Tem que ser dentro da legislação brasileira E aí E aí Obrigado.